Porque o gravete dá muito menos óleos do que o... Então eu vou passar. Não, vai fazer porque o gravete vai passar. Então você vai fazer óleo lá? Não, eu farei pra mim também. Ah, o gravetinho... Vamos fazer o sereninho... Agora, pô, você me dá ideia, pô, a fazer com você. Pode mais uma pessoa. É... É, três atrás e um na frente. A frente, assim, a cada do seu... Aí tem o sereninho de a viola e tem o pedeiro... A gente vai descer lá pra um dia 15, só. Aí tem outro camarote lá na frente, do lado da... É... 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 É...